Música Praia de Itapuama A praia é formada por rochas de origem vulcânica que desenham as lindas piscinas naturais Em alguns trechos, desenha-se o local perfeito para a prática do surf Em outros, ideal para uma pescaria de molinete e um convite ao relaxamento São opções de lazer para todas as idades O nome Itapuama vem de Itapuã, do Tupi Guarani, que significa pedra bonita O lugar ainda está bastante preservado Assim, aos adeptos do ecoturismo vale uma visita ao Morro Melo que tem acesso pela Mata Atlântica preservada Riquezas do Cabo Realização Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho O melhor do turismo num só lugar Riquezas do Cabo de Santo Agostinho Riquezas do Cabo de Santo Agostinho